Olá pessoal, Tio Chico na área mais uma vez, trazendo para vocês aqui mais um produto. O produto de hoje é uma câmera IP estilo Dome, tem alguns diferenciais, já trouxe vários modelos para vocês. Eu vejo muita gente deixando também nos comentários aonde que compra a câmera ou onde não compra a câmera. Sempre o link de compra da câmera está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário tem o link para comprar a câmera. Se você clicou nesse link e foi para a nossa loja e ele está esgotado, infelizmente é um produto que a gente trabalha às vezes com lote limitado. É um vídeo já de dois, três meses ou às vezes vídeo de um mês e já esgotou o nosso lote. Então se ele estiver esgotado você pode entrar na loja e ver outros modelos. Esse modelo vai vir aqui nessa caixa original. Dentro da caixa nós vamos ter aquele sistema de vedação para fechar a entrada do cabo RJ45. Vai acompanhar também uma fonte de alimentação. Essa fonte você pode deixar ela no tempo, não tem problema nenhum, ela não vai danificar. Vai acompanhar os buchos e parafusos para você fixar a sua câmera. Vai acompanhar o manual de instruções. Duas antenas, então essa câmera usa duas antenas. E vai acompanhar também a câmera estilo Dome. Então aqui nós temos a câmera. Essa câmera diferente das outras, ela tem uma impressão de uma marca aqui na frente. Na verdade isso não é uma marca, na verdade isso é o nome do importador. Então quem importou essa câmera foi a verde. Então ele vai vir aqui com o nome do importador. Então vai ter aqui duas entradas para a antena. A antena se você reparar, uma ela tem um pino aqui que ela é um pino fêmea. E o outro é um pino macho. Então só tomar cuidado na hora de colocar, para colocar a entrada certinho. Então esse daqui vai aqui e essa outra vai aqui. E aí você pode posicionar como você achar melhor. Então aqui na parte da frente da câmera nós temos aqui. 3, 6, 7, 8, 8 LEDs infravermelho. Então ela vai filmar em total escuridão. Aqui no meio nós temos o sensor crepuscular. Que é o sensor que vai identificar quando fica escuro ou quando fica claro. Para ele acionar os infravermelhos. Tem aqui um furinho que é o microfone. Temos a lente. Aqui na parte de baixo nós temos o slot para colocar o cartãozinho de memória. E na parte de trás nós temos um alto-falante. Então você consegue enviar e receber áudio através do aplicativo. E aqui também nós temos o botãozinho de reset. Entrada para cabo de rede. E a entrada para a fonte. Eu vou fazer um videozinho mais completo. Mostrando as gravações. Mostrando tudo direitinho como é que funciona. Muita gente tem dúvida. Então primeiro vamos ligar a fonte. Aqui eu coloquei a câmera num suportezinho para ficar mais fácil. E às vezes eu deixar aqui em cima e ela fica girando à toa. Então vamos lá. Vamos ligar aqui. Vou ligar a fonte. Essa é uma câmera que ainda não está configurada. Não está configurada com o meu roteador. Então eu vou mostrar para vocês como faz para configurar. É bem simples. Eu vejo muita gente com muitas dúvidas. Esse modelo de câmera. Agora ela vai fazer o giro. Certo? Eu acabei de ligar. Então ela vai fazer esse giro. Mas aguarda ela reiniciar. Guarda um pouquinho. Ela reiniciar. Essa câmera ela usa esse aplicativo. YCC365. Eu já trouxe um outro modelo de câmera. Vou adiantar algumas funções. Então essa câmera ela tem o sistema de varredura automático. Ou auto track. Cada um chama como achar melhor. Tem o sistema de preset. E ele também grava em nuvem. Então passou alguém. Ele vai acompanhar. E se você quiser gravar. Grava no cartel de memória. Ou então grava na nuvem. Aí você escolhe como você achar melhor. O outro modelo que eu trouxe. Ele usava o aplicativo V380. E esse aqui usa o YCC365. Eu considero o aplicativo YCC365 melhor do que o V380. Por isso que eu trouxe essa câmera para mostrar para vocês. Então aqui nós vamos acessar o aplicativo. Já fiz o meu cadastro. Já tenho cadastrado. Já tem uma câmera funcionando. Mas eu vou instalar essa próxima. Você acabou de receber a câmera. Bem simples. Aperto mais. Vai na primeira opção. Você vê como não tem nenhuma dificuldade. Vai na primeira opção de novo. Aqui ele fala algumas impulsões. Você tem que dar o reset. Seleciona aqui a parte de baixo. Um botãozinho. E clica em próximo passo. Aí ele dá a minha rede. E eu coloco a senha. Vou colocar a senha aqui. Então aqui. Minha rede. Já coloquei a senha. Vai em próximo passo aqui embaixo. E aí ele mostra um QR Code. Que você precisa apontar para frente da câmera. Vou girar um pouquinho para cima aqui. Vou colocar na frente dela. Certo? Já emitiu um bip. Igual ele está falando. Já ouvi o bip. Beleza. Para o botãozinho azul. E aí ele começa a configurar a câmera. Como essa câmera já tinha dado o reset. Eu não precisei dar o reset. Mas antes de você iniciar. Aperta o botãozinho e segura por 10 segundos. Mas como eu já tinha dado o reset. Não tem problema nenhum. Vamos iniciar. Bem simples. Não tem segredo nenhum. Você precisa estar próximo do seu roteador. Pelo menos no mesmo cômodo. Aqui no local onde eu estou. O roteador está no andar de baixo. Mas ele vai funcionar. Você vê que a câmera já configurou. Ela já iniciou aqui o Auto Track. Já iniciou. Eu escolho um nome. Qualquer nome. Vou colocar sala aqui. E vou iniciar o período de experiência. Então agora. Se vocês repararem. Nós temos duas câmeras. Uma que já está instalada. E essa que eu acabei de instalar. Então eu vou colocar aqui. Se vocês veem. Já está online. E se eu posso movimentar. Aqui eu estou um pouco longe. Mas ele já começa. O sistema de acompanhamento. Que eu também já vou mostrar para vocês. Então aqui no aplicativo. Eu estou usando um telefone. Que ele é um iOS. E o Android é a mesma coisa. Só muda um detalhe. Aqui nós temos a opção. De eu ver as gravações. Aqui. E o do Android ele vai aparecer uma risca. Só muda isso. O resto está tudo a mesma coisa. Então aqui nós temos um joystick. Nesse joystick nós podemos comandar a câmera para a direita. Ou para baixo. Deixa eu desligar o Auto Track. Senão ele não deixa a gente comandar ela aqui. Rastreamento inteligente. Eu desativo ele. Para ele desligar a barredura automática. Então a câmera já desligou. Você viu? E aí nós temos aqui. Agora sim consigo comandar ela para a direita. Para a esquerda. Para baixo. Ou para cima. Se vocês repararem. O PTZ dela é muito rápido. Então você consegue fazer um giro. E ela gira muito rápido. Não é aquela câmera lenta para baixo e para cima. E aqui no aplicativo YCC365. Tem várias opções. Já mostrei. Mudar a resolução. Microfone. Alto-falante e tal. Aqui nós temos um botãozinho. Que você adiciona os seus presets. Então você adiciona o mais. Coloca uma posição aqui. Que eu já coloquei. Vou colocar a número 1. Essa é a posição número 1. Eu venho aqui. Movimento a câmera para o outro lado. Para cima. E aí adiciono um novo preset. E coloco o número 2. E guardar. E aí eu fico com dois presets. Um preset de acesso rápido aqui. Depois o outro preset. Ele moda para o lado. Algumas pessoas relataram. Não só com o aplicativo V380. Com outros aplicativos. Que depois que você movimenta a câmera. Eu deixo ele no sistema de varredura. Depois de um tempo. Esses presets. Eles perdem um pouco de posição. Você deixou a câmera posicionada na frente. Depois que ela já foi para a direita. Para a esquerda. Você movimentou. Ela fez o auto-track. Quando você aperta essa posição. Você percebe que ela não está naquela posição que você gravou. Ela perdeu. Não sei por que isso acontece. Isso acontece com YCC365. Com V380. Com IC. Todos os aplicativos. Tem essa pequena falha. Você memoriza o preset. Depois de um tempo. Depois de algumas horas. Ou depois de um dia. Esse preset não está na mesma posição. A câmera que era para parar no meio. Ela está parando um pouco para a direita. Um pouco para baixo. E quanto mais o tempo passa. Mais ela vai perdendo a posição. Então. Uma vez por dia. Uma vez a cada dois dias. Você precisa memorizar os presets novamente. Para que eles fiquem na posição. Nenhum aplicativo ouvi que ele ficou por muito tempo. Sempre ele perde essa memória. Está avisando vocês. Para reposicionar. Sempre clica no lápis. Apaga. E memoriza de novo o seu preset. Tem esse trabalho. Mas todos os aplicativos tem essa pequena falha. Eles perdem a posição do preset. Vamos acessar as gravações. Todo mundo tem dúvida. Essa câmera está instalada lá na frente. Já está instalada já faz um bom tempo. Então ela está aí funcionando. Você vai reparar. Tem uma árvore ali. Então conforme o vento balança. Ela fica fazendo a varredura. Ou o autotrack. A gente já trouxe outros modelos. Que eles fazem o autotrack para a direita e para a esquerda. Mas não faz o autotrack para baixo e para cima. Que é a varredura automática. E esse modelo vai varrer para baixo. Para a direita e para a esquerda. Para baixo e para cima. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu voltar nesse daqui. Essa é a câmera que nós estamos aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar. Porque o nosso espaço aqui é pequeno. Vou voltar aqui no rastreamento inteligente. Vou ativar ele. Então já estamos com ele aqui. Deixa essa aqui. E eu vou levantar ela só um pouquinho para vocês. Tem aqui um bonequinho. Ele não é uma detecção de face. Ele vai identificar qualquer movimento. Aqui como a gente está muito próximo da câmera. Vamos ver se eu consigo trazer ela para cá. Então como vocês viram. Ela desce também. E ela também sobe. Aqui que a gente está muito próximo da câmera. Mas eu consigo, acho que, movimentar ela para baixo e para cima. Certo? Então como vocês viram. Ela movimenta para cima e para baixo. Para a direita e para a esquerda. Como eu estou muito próximo dela. Fica difícil ela conseguir fazer essa varredura automática. Mas ela vai fazer tanto para baixo como para cima. Aqui no aplicativo. Então nós temos. Deixa eu desligar esse AutoTrack novamente. Desliguei aqui. É a varredura automática. Então como é que vai funcionar as gravações? Essa câmera. Vou voltar aqui na outra. Que já está instalada ali do lado de fora. E muitas pessoas tem dúvida de como que faz para. Então aqui nós temos a câmera. E aí temos um botãozinho de play aqui no iOS. E aí nós vamos ver a gravação. Onde está azul. Isso significa que você tem gravação. Então você pode voltar. Você não precisa tirar o cartão de memória. Vamos voltar aqui lá. Mais ou menos por umas 16 horas. 17 horas. Então ela já está filmando aqui. O horário aqui é das 17h09. E a gente pode escutar o áudio também desse horário. Que ela grava com áudio. Certo? Eu posso voltar ele mais aqui. Eu posso diminuir o tempo. Para ficar mais fácil. Ou aumentar o zoom. E aí eu volto aqui. Vamos voltar aqui mais ou menos. Para torno de. Mais ou menos umas 13h30. 13h30. Demora um pouquinho. Às vezes ele vai buscar. Ele ainda está no horário de 14h. Vou voltar aqui mais um pouquinho. 13h07. Agora sim nós temos o horário de 13h07. Vamos voltar mais um pouco aqui. Próximo do horário de meio dia. Vamos aguardar ele buscar. Pronto. Meio dia e 20h. Você vê que ele busca muito rápido. A gente está na mesma rede. Se você estiver na rede externa também. Ele vai buscar. Pode ser que demore um pouquinho mais. Depende muito da velocidade da sua internet. Vamos colocar aqui próximo do horário. Às... 16h40. 16h40. Ele já mudou aqui para 16h40. Vamos colocar aqui próximo das 17h20. E você pode também aqui ver ele em tela cheia. Se for melhor para vocês. Vamos colocar aqui próximo desse horário. Quando você quiser escutar. Quando você quiser assistir ele ao vivo. Vou voltar aqui. Aí tem um botãozinho aqui live. Você coloca. E ele fica ao vivo. E aí você pode movimentar a câmera. Sabe para vocês como vocês podem reparar. O PTZ é muito rápido. Você tem a opção de zoom também. O zoom digital. Direto na tela aqui. Você consegue puxar aquela placa daquele carro. Que está do outro lado da rua. Agora um carro vai sair. Vamos ver se a gente faz a varredura automática dele funcionar. Para cima e para baixo. Vamos aguardar ele sair. Olha lá. Movimentou para cima. Você viu que ele subia um pouco para ajustar. Os outros modelos de câmera não fazem varredor para cima e para baixo. Esse modelo faz. Certo? Como vocês viram. Então ele movimentou para cima para ajustar. E movimenta para baixo. E para direita. E para esquerda. Eu tenho duas câmeras aqui. Eu posso visualizar as duas ao mesmo tempo. Tem um quadradinho aqui. Eu clico aqui. E eu visualizo as duas ao mesmo tempo. Essa daqui que a gente está vendo aqui em tempo real. E a outra que está instalada lá fora. Se vocês repararem. Se tiver mais duas. Ele visualiza quatro ao mesmo tempo. Pode estar em outro endereço. Também não tem problema nenhum. Desde que seja a câmera que utiliza o mesmo aplicativo. Então essa câmera ela possui sistema de infravermelho. Filma em total escuridão. Grava em cartão de memória ou então em nuvem. Possui microfone. Possui alto-falante. Possui preset. Possui varredura automática. Se alguém passar ela vai acompanhar essa pessoa. Pode usar no cabo. Pode usar no Wi-Fi. Eu vou fazer uma demonstração para você bem rapidinho agora. Como que é a qualidade de imagem durante a noite. Certo? Então mesmo em total escuridão. Eu considero uma imagem preto e branco. Muito melhor do que uma imagem colorida a noite. Algumas pessoas pediam um modelo que a gente já trouxe. Que você consegue acionar um ledzinho um pouquinho mais fraquinho. E aí você consegue filmar a noite colorido. Mas a qualidade de imagem preto e branco é muito melhor do que uma imagem colorida. Então essa câmera filma preto e branco a noite. Mas se você vê é uma qualidade muito boa. Câmera 100% resistente a água. Pode deixar no tempo. Pode deixar na chuva, no sol. Não tem problema nenhum. Quem gostou um like para ajudar o nosso canal. Quem não é inscrito só clicar aqui embaixo para se inscrever e receber nossos vídeos em primeira mão. Quem tiver alguma dúvida. Pode acessar o chat da nossa loja aqui em cima em horário comercial. Pode deixar aqui também nos comentários. Em breve teremos mais novidades. Um grande abraço a todos. E até mais.